Salvador, Bahia, Forte de Humaitá, ponto de resistência dos invasores, a praia, uma visão do litoral aqui de Salvador, e lá o MSC Preciosa, dia 21 de janeiro de 2014, estacionado. E o pessoal podendo passear por Salvador, às 22 horas, parte do MSC Preciosa, como São Paulo. É isso aí.